A estrada do sucesso Eu parti em disparada Sem preguiça e sem moleza Numa longa caminhada Derrumei os empecilhos Escapei das emboscadas Nunca perco a esperança Com fé, bravura e confiança Não tenho medo de nada Faço versos de amor Pra moça fina e distinta Invento e gravo na ideia Sem usar papel dita Tenho a proteção divina Não levo arma na cinta Se o mal está presente Tentando ser convincente O bem faz com que eu precinta Não acredito em fatos De mera coincidência Creio fielmente em tudo Que veio da providência Cada um recebe um dom Portanto tem competência Meu pagode é sem fronteira E faz levantar poeira Com muita eficiência Quem conheceu meu trabalho Também viu meu progresso Deixei boas impressões No meu passado impresso Fui a luta honestamente Feliz estou de regresso Passei por venta e espinho Mas fui pelo bom caminho Mas nada do sucesso